Um dos principais ministros de Lula, o ministro da Casa Civil, Rui Costa, é delatado pela compra de respiradores que nunca foram entregues durante a época da pandemia e agora está sob fortíssima suspeita da Polícia Federal. Eu já falei aqui no canal algumas vezes durante a pandemia sobre os escândalos envolvendo o consórcio nordeste, consórcio de governadores do Nordeste e sua maioria esmagadora, governadores de esquerda ligados ao PT, ligados ao PCdoB, ao PDT, ao PSB, todos os escândalos de comprar respirador que na verdade era para porco, de comprar de microempresa fechando contratos de centenas de milhões de reais, de suspeita de empresa no nome de laranja, de empresa fantasma e por aí vai. Infelizmente, nada foi feito pelos ministérios públicos estaduais, nada foi feito pelo Ministério Público Federal, nada foi feito pela Procuradoria-Geral da República, apesar de todas as representações e notificações que nós fizemos. Todos os escândalos do consórcio nordeste passaram batidos e, aliás, a imprensa fez um silêncio sepulcral. Um silêncio sepulcral e um silêncio eloquente, porque diz muito sobre o posicionamento desses veículos que deveriam existir para atender ao interesse público, deveriam existir para fiscalizar o poder, mas muitas vezes estão mais preocupados em puxar o saco do poder para receber verba pública do que de exercer o seu papel de jornalismo profissional. Antes de continuar esse vídeo e falar sobre a denúncia, eu vou pedir para você se inscrever no canal, você clicar no sininho para receber as notificações, compartilhar esse vídeo. Sou pré-candidato a prefeito na cidade de São Paulo. Se você quiser contribuir, entra aí no link Muda São Paulo, entra no nosso projeto e nos ajude a construir, a enfrentar essa batalha monumental e também a fazer o nosso livro amarelo, livro de políticas públicas e de teses do Movimento Brasil Livre, que você pode ajudar a construir entrando no link. Vamos lá. Notícia do Terra. Delação implica chefe da Casa Civil de Lula em fraude na compra de respiradores na Bahia. Delator afirma que, então, o governador Rui Costa autorizou o contrato para a compra de respiradores que não foram entregues durante a pandemia. A Polícia Federal revelou indícios que relacionam o atual ministro-chefe da Casa Civil a possíveis irregularidades de um contrato de R$ 48 milhões para aquisição de respiradores durante a pandemia, quando ele ocupava o cargo de governador da Bahia. Rui Costa nega as acusações. A informação foi divulgada pelo UOL. Segundo as investigações, o nome de Costa surgiu em uma delação premiada feita pela empresária responsável pelo negócio, que restituiu R$ 10 milhões aos cofres públicos e apresentou extratos bancários que indicam transferências a intermediários da transação. Quando uma pessoa é delatada, porque há uma oferta de delação, o cara comete um crime. E aí ele topa entregar criminosos maiores do que ele em troca de um benefício. E topa também devolver aos cofres públicos o prejuízo que ele causou. Quando a pessoa delata e essa delação é homologada, ou seja, quando o judiciário aceita essa delação, significa que uma coisa é a pessoa oferecer a delação. Outra coisa é a análise do Ministério Público e do Judiciário para saber se aquela delação faz sentido, se ela apresenta provas suficientes para levar a criminosos maiores e, portanto, justificar o benefício dado ao delator. Veja só, a empresária admite que houve desvio de dinheiro público e devolve R$ 10 milhões. Então, é impossível dizer que não teve escândalo. É impossível dizer que não teve desvio. Como que a pessoa devolveu R$ 10 milhões se ela não roubou primeiro? Não existiu escândalo nenhum e ela foi lá e tirou R$ 10 milhões do nada. Está devolvendo o que ela roubou. Se ela não roubou, como ela tem dinheiro para devolver? E apresenta todos os extratos, os comprovantes das transferências bancárias, né? Veja só, eu sou autor, junto com a deputada Adriana Ventura, do projeto de lei que estabelece que a pena de corrupção em caso de calamidade pública, como foi o caso da pandemia, é maior até do que o homicídio. Além disso, o ex-governador foi citado em depoimento à Polícia Federal por um ex-secretário do governo da Bahia, que afirmou ter fechado o negócio por ordem de costas. Então, a empresária admite que teve escândalo. Ela devolve o dinheiro do escândalo. Ela diz que fechou o contrato. Apresenta os extratos. O secretário do governador diz que fechou o contrato a mando do governador. Está ficando difícil defender essa história, né? O que consta na delação? Para receber benefícios em seu processo, Tadeu reembolsou R$ 10 milhões aos cofres públicos e confessou uma série de irregularidades no negócio. Ela argumentou que o contrato foi redigido de forma desfavorável ao governo da Bahia, incluindo pagamento adiantado, e também afirmou que a empresa não tinha documentação necessária para a operação. Além disso, Tadeu alegou ter recebido informações privilegiadas para elaborar sua proposta de preço ao governo. Na delação, Tadeu informou aos investigadores que a contratação foi intermediada por um empresário baiano que se apresentou como amigo próximo de Rui Costa e da primeira-dama Aline Peixoto. Segundo ela, esse amigo teria solicitado pagamento de comissões pelo negócio, totalizando R$ 11 milhões. Achei que as tratativas para a celebração do contrato com o consórcio Nordeste ocorreram de forma muito rápida, mas entendi que eu estava sendo beneficiada porque havia combinado de pagar as comissões expressivas aos intermediadores do governo. A PF e a Polícia Federal estão investigando se as comissões mencionadas poderiam ser propinas destinadas a agentes públicos. A vá. Em abril de 2022, uma operação de busca e apreensão foi realizada para aprofundar as investigações sobre o caso. Um dos alvos da operação foi Bruno Dauster, ex-secretário da Casa Civil e responsável pelas negociações com a empresa. Em depoimento à PF, Dauster afirmou que as negociações tiveram aprovação de Costa. É óbvio, secretário da Casa Civil, ministro da Casa Civil, não age, assim, com raríssimas exceções, sem anuência do chefe do governo. A Casa Civil é responsável nos principais ministérios, ministério-chave, que você coloca uma pessoa de extrema confiança. Fazer essa negociação e dizer que o governador não sabia, com uma empresa que não tinha certificado para disputar, com a empresa sabendo qual preço que tinha que oferecer, com o empresário amigo do governador intermediando a comissão, e agora com o próprio secretário da Casa Civil admitindo que foi por ordem do governador, vocês já se cansaram de me ouvir falando isso, mas eu não quero saber, eu vou falar porque é o que eu sinto vontade de falar. Em qualquer país sério, minimamente sério, Rui Costa já teria caído. Rui Costa não seria mais ministro. Em qualquer país sério, isso estaria em todas as redes de televisão aberta do Brasil. Em qualquer país sério, todas as rádios falariam o dia todo sobre esse tema. Nós estamos falando sobre uma suspeita de corrupção envolvendo o ministro-chefe da Casa Civil, um dos principais ministros do governo, que foi o governador com apoio de Lula. Em qualquer país sério, o sujeito já tinha caído por revolta popular. O país tinha parado, parado, enquanto o ministro não tinha caído. Mas nós não estamos no país sério. O que eu vou fazer em relação a isso? Vou convocar o ministro Rui Costa, sei que vai ser difícil porque o governo vai querer atrapalhar, porque é um dos principais ministros do governo e a acusação é grave, mas convocar para questionar na cara dele, na Câmara dos Deputados. Falar o que eu estou falando aqui para vocês diretamente para o ex-governador e para o ministro Rui Costa. Vamos seguir no nosso trabalho de divulgação desses escândalos que são abafados pela mídia. E aí você que está me assistindo tem um papel fundamental de compartilhar isso e de convocar o ministro na Câmara dos Deputados. Fala pessoal, o negócio é o seguinte, é fundamental que você se inscreva no Clube MBL para receber os bastidores de Brasília antes dos veículos de imprensa. Você vai saber o que acontece no Judiciário, no Executivo, no Legislativo, antes de qualquer pessoa e vai ter acesso a todos os nossos documentários, mini documentários e votações internas do MBL. É só clicar aqui no link que você vai conseguir assinar.